Yo Manolos, beleza? Aqui quem falou de outro CP gameplay, bem-vindo a mais um vídeo, vamos abrir aí como eu combinei com vocês, vamos abrir hoje o nosso amigo aqui, King Aerial Zone, que eu tava falando Zoom, Drive Zoom, e é Drive Zone, ok? 1B, ok? Bem, esse cara aqui é o B160 e é oficial da Takaratomi, aqui tem detalhes de suas paradas, aqui tem sua Chozetsu Ablet, que é Ingo Asshashi, e aqui tem mais detalhes aqui, o nosso amigo aqui, o dono dele, que é o Asahi Hikaru, valeu? Valeu, tem mais detalhezinhos aqui, do Chozetsu, opa! Super King Ablet, o King Strike, valeu, aqui tem os detalhes de cada peça, e é isso aí, vamos lá abrir esse cara, valeu! Vamos abrir esse cara aqui, aqui tem o Kiarukodo dele, e aqui está o nosso amigo, King Aerial Zone, valeu, depois a gente abre ele, já abre ele completa, aqui tem a listinha, aqui tem os adesivos, e vamos lá! Yo! Vamos lá! Adesivos colados, vamos lá, Manulos, a gente tem aqui o Super King Chip, o Helios, valeu? Olha só! Show, né? Show de bola ele com essa diferença aqui, prateada, ao invés de gold, bonito demais, mano! Bonito demais! Bonito demais! Show! Esse é o gatinho, o Super King Chip, ok? A gente tem o Ring King, olha só! Show de bola! Ele também aqui, ó, é prateado ao invés de dourado, como na antiga, eu já vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Teve pessoas que falaram que ele lembrou um pouco o Hel Salamander, e é verdade, concordo contigo, meu amigo, tem razão! Lembrando que ele é L, tá ok? Então, esse Ring aqui, esse Layer, só serve pra giros pra esquerda! A gente tem o Chassis One B, ele é One B, né? Isso, é One B de balanço, tá ok, ó? Ele é One B de balanço, como eu vou mostrar pra vocês aqui na caixa agora, tá ok, ó? One B, balance, valeu? Então, é isso aí, ó, ele é LR, então ele serve pra giros pra direita, giro pra esquerda e giro para os dois lados. Olha só esse Double Chassis, esse é um Double Chassis, diferente do nosso amigo do Glider Ragnarco, que é só um Single Chassis, que é preciso no Ragnarco um disco pra suporte, esse não, já vem com disco embutido, valeu? Então, é por isso que se chama Chassis, também, valeu? Esse é o One B, e a gente tem o Drive Zone, Zone, eu tava falando Zoom, tá ok? Mas é Zone, o Drive é Zone, o Drive Zone tem essa pontinha aqui, ó, pra fixar o Bay, pra deixar ele mais balanceado na arena, e ele tem o giro livre aqui, ó, que salva bastante o Ledzinho dele, valeu? Então, vamos montar o nosso amigo, então? Então, a gente pega o nosso Ring King, o nosso Super King Chip. Eu lembro que o cara do Dauta Karatomi tá fazendo, tipo, de vez, GATINCO! Fazia antes, ele só faz, tipo, SPAKIN, tipo, bem leve, tá ligado? Mas eu não vou acostumar a fazer isso aqui no canal, tá? Desculpa, hein? Tá ok? Então, a gente trava ele aqui, ó, ele é giro pra esquerda, pode travar tanto aqui pela frente, tá ok? Como aqui por trás, aonde você preferir, valeu, ó! Travou, opa, não travou não, tem que travar direitinho, mano! mano tem que travar direitinho o o Joe aí travou beleza bonitão vamos colocar o nosso chasse vamos encaixar o nosso chasse aqui ó já encaixou bonito já já encaixou bonito já o garoto e Oxa olha só que lindo mano agora vamos por nosso drive zone a gente não vai conseguir rodar o chasse então tem que ser aqui pelo drive vocês podem ver que isso aqui ele ele gira junto ó ó ó ok beleza temos em mãos aqui o nosso amigo King Helios ZN1B show de bola mano ele tá bonito e a diferença entre o cara que veio no Super King Battle 7 é que ele é dourado nessas partes mas as cores são as mesmas tá a única coisa que mudou foi essas partes aqui que veio dourado ó tá ok isso foi o diferencial porque de resto ó tá vendo ó é tudo igual é tudo a mesma cor eu achando que eles iam colocar uma cor mais transparente ou algo do tipo mas não cara igual ó igualzinho valeu cara eu quero por esses dois para batalhar aqui velho então vamos ver feito visual desse cara agora e a gente já volta vamos lá o efeito visual desse cara aqui olha só que que lindo mano tá incrível 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 vamos jogar ele de uma outra maneira aqui e para ver o que que acontece gostei dele mais perto da arena inclinado né mano olha só show de bola vamos por ele para batalhar contra esses caras aqui ó valeu rapidão vamos por ele para testar só contra esses cara rapidinho ou não vamos fazer um teste diferente né vamos fazer um teste diferente aí e quem sabe vamos colocar ele contra o Wizard Fafnir que é giro para esquerda também vamos colocar ele contra o nosso amigo amigo eu vou escolher um aqui enquanto vocês verem rodando eu quero colocar ele contra o Slash Valkyrie que também é azulzinho e vamos colocar ele contra um deixa eu ver aqui mesmo é eu tranquilo tem que trazer para fazer para fazer para cá o bagulho velho que tá longe de vamos colocar ele contra esse cara aqui ó to procurando eles aqui mano Contra o Master Diablos Contra o Venom Diablos Valeu? Vamos lá Dúvidas se esse Launcher Entrava nos outros B Nos outros Layers Ele é confortavelmente, entra muito bem, tá bom? Não se preocupem Tá legal? Vamos lá Go Show Go Show Go Cara, nem deu Pro Venom, véi Vamos de novo, né? Show Go Show Uau Show Go Show Show de bola Show de bola E hoje, você viu o ladzinho aqui, mano? No final? Beleza Vamos lá Go Show Agora eu vou pro Slash Balkyrie, véi Nossa, mano Olha só isso, cara Ah, de novo, ó Go Show Go Show Opa, escapou aqui, véi Agora já foi, né? Uau Mesmo assim, deu um over, mano Que louco Beleza Vamos agora contra o Wizard Fafnir Go Show Vamos jogar o Wizard Fafnir bem na manha Go Show Acho que eu joguei fraco demais, né? Também, né, Joe? Aí não dá, né, mano? Vai, Wizard Vai, mano Vai Faz o gatinho com o Ability É o Isso, ó Quase que ele fez, hein? O gatinho com o zero dele Go Show Go Show Olha lá Ha, ha Bom, é isso aí, Manulos Eu espero que vocês tenham curtido Beleza? Não esquece de explodir seu like Compartilhar o vídeo com seus amigos Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito 20 mil inscritos A gente tem Um baita de um sorteio enorme Muito grande E mesmo, cara O sorteado vai receber muita coisa Então eu espero vocês Eu quero chegar logo Porque eu tô ansioso pro sorteio Então, por favor Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like Deixar seu comentário As batalhas que você quer E tamo junto Valeu, falou Fui Tchau